Eu quero levar com tua vida poderinha Deixa minha menininha sair sozinha Eu ser um artista, um dia eu não tava nem vestido Eu não é seguro e não ser tão inclusivo Mas eu me volto a ver se eu morrer Mas eu me volto a ver se eu morrer Meu bem me deixando sempre muito à vontade Ela me disse que eu vou ter de verdade E não vou dar um rumo em queim de outra verdade E me ligar por isso é um impacto verdade Mas eu me volto a ver se eu morrer Mas eu me volto a ver se eu morrer Mas eu me volto a ver se eu morrer Mas eu me volto a ver se eu morrer Me mandando pra vocês Mas eu me volto de si Mais alto, mais alto, vamos lá Mas eu me volto de si Mas eu me volto de si Agora eu me volto de si Mas eu me volto de sato Mas eu vou nos de si Marmite está frente a você Mas eu me volto de si Mas eu me volto de si E não me volto de si E no ver como é Eu amo Eu amo Eu amo E arredore EuEN Obrigado.